Você só usa cores aditivas para materiais digitais e cores subtrativas para materiais impressos. Se você nunca ouviu falar sobre cores aditivas e cores subtrativas, vai aprender agora. Eu sou o J1711, bem-vindo ao quadrante 28A. Se você quiser fazer parte da maior resistência de criativos do mundo, não se esquece de se inscrever aí. As cores são classificadas em três dimensões. Tom, brilho e saturação. Tom é aquilo que diferencia uma cor de outra, como amarelo, ciano e magenta, por exemplo. Brilho. Independente da cor, ela pode ser clareada, usando o branco, ou escurecida, usando o preto. Você pode criar uma escala de luminosidade ou brilho usando tons de cinza. Quanto mais branco tiver em uma determinada cor, mais luminosa e brilhosa ela vai ser, se comparada com uma cor que tenha mais preto. Sacou? Saturação. A saturação tem a ver com a pureza dessa cor. Quanto mais saturada e mais pura ela for, mais viva ela vai ser. Quanto menos saturada ou desaturada essa cor for, mais acinzentada, mais voltada para o cinza, essa cor vai ser. Já as cores em tons pastéis contêm na sua composição uma maior quantidade de branco ou preto, ou a sua cor complementar. Se você não sabe o que é uma cor complementar, fica tranquilo que eu já vou explicar o que é. Classificação. Temos três classificações para as cores, que são cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. As cores primárias são cores puras, cores básicas, sem mistura. Por elas não terem nenhuma mistura na sua composição, elas são as cores mais brilhosas e mais fortes da roda de cores. Quanto mais mistura uma cor tiver, mais ela perde a força. Mas isso não significa que é para você sair usando ciano, magenta e amarelo só não, beleza? Isso só quer dizer que essas cores, quando misturadas, elas pendem a perder um pouco da força. Já as cores secundárias são cores novas, criadas a partir de duas cores primárias, se elas são secundárias. Cores secundárias também são cores fortes, por se tratar simplesmente da mistura de duas cores primárias. As cores terciárias são consideradas cores neutras, já que elas não têm tanto brilho, nem tanta força, quanto as cores primárias e secundárias. São as cores terciárias que você vai usar para fazer combinações harmônicas, que vão dar um contraste interessante na sua peça, mas não vai tirar o foco das cores mais fortes. Se você não sabe como combinar cores de uma forma harmônica e profissional, eu vou deixar um card aqui em cima. Você já ouviu falar sobre cores aditivas e cores subtrativas? E responde aqui embaixo. Para que você entenda melhor essas nomenclaturas de aditivas e subtrativas, leve em consideração o branco. Você já vai entender por quê. Cores aditivas ou cores luz são cores que sempre que somadas ou combinadas, elas vão em direção ao branco. São cores RGB, red, green e blue. Vermelho, verde e azul. São cores emitidas a partir de meios eletrônicos. Qualquer equipamento eletrônico que emita luz pode emitir luzes RGB. Essas cores têm o seu valor de 0 a 255. De 0, essa luz totalmente apagada. E 255, essa luz no seu brilho mais forte, no seu brilho máximo. Essas cores devem ser usadas somente para meios digitais. Nunca para materiais impressos. Cores subtrativas ou cores pigmentos são cores que para você chegar no branco, você precisa ir subtraindo. Entendeu por que eu falei que era para levar em consideração o branco? Isso é só uma forma simples de você memorizar a diferença entre cores pigmento e cores luz. Ou cores aditivas e cores subtrativas. Essas cores subtrativas ou cores pigmentos são cores CEMIC. Cyan, magenta, yellow. E o K é de Ki, ou seja, cor-chave. Não é usado o B de black, simplesmente para você não confundir com o B de blue do RGB. Resumindo, essas cores subtrativas são cores primárias, puras, que vemos em objetos que não emitem luz. Essas cores são ciano, magenta, amarelo e preto. É o que conhecemos por CEMIC. Essas cores têm o seu valor de 0 a 100, onde 0 representa nada dessa cor, ou seja, é o branco. E 100 é essa cor em seu brilho mais forte, na sua intensidade mais forte. Essas cores devem ser usadas sempre em materiais impressos e nunca para materiais digitais. Sempre que você inverter CEMIC e RGB, você vai ver diferença tanto na impressão quanto em dispositivos eletrônicos. Cores complementares são cores opostas ou inversas. Se a gente pegar uma roda de cor simples, de 12 cores, sempre que você escolher uma cor, a cor que estiver exatamente à frente dela vai ser a sua cor complementar. Usando essa mesma roda de cor simples, a gente pode dividir essas cores em duas temperaturas. Basta você dividir ao meio, a partir do amarelo, e você vai encontrar as cores quentes à direita e as frias à esquerda. As cores quentes são dinâmicas, alegres e sugerem movimento. Já as cores frias são calmantes, suaves e estáticas. Elas sugerem seriedade e distanciamento, se comparadas com as cores frias. Lembre-se que as cores mexem com as nossas emoções. Mesmo que para cada pessoa tenha um significado diferente, a base vai ser sempre a mesma. Então toma cuidado, não exagera e pensa bem antes de usar as cores nos seus materiais, já que eles transmitem sentimentos. Se quiser aprender sobre psicologia de cores, eu vou deixar um card aqui em cima. E se você quiser fazer parte da maior resistência de criativos do mundo, não se esquece de se inscrever. Mandar esse vídeo para outros criativos também. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí. Eu sou o J1711 e esse é o Quadrante 28A.